Estamos no bairro da Urca, região da Praia Vermelha, aqui no bairro da Urca. Um local muito bacana, uma praia muito bonita. Aqui tem uma praça muito legal. Olha aí, gente. Restaurantes também maravilhosos, tem por aqui. Vai vendo aí, ó. Ali é a Praia Vermelha, né? Quando você chega ali, você já visualiza. E aqui toda a área de estacionamento, para quem vai pegar o bondinho. Ok. Aqui vai dar para ver uma das paradas do bondinho ali. Mais ou menos, meio das árvores ali, ó. Aqui é a área militar. Olha lá, ó. Tem até um bondinho subindo aqui, ó. Olha ele aí, ó. Indo para a pedra lá. São dois estágios, para em uma e depois na outra. Bondinho do Pão de Açúcar. Bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Olha que bairro bacana é esse bairro aqui da Urca. Um abraço aí para a nossa audiência da TV Cachoeira. Atenção aí o pessoal de outros estados, pessoal de Minas, de São Paulo, do Sul, do Pará, Paraná, todos os locais aí que têm interesse em conhecer essa área aqui do Rio. Por dois motivos. Uma, que é a área do bondinho do Pão de Açúcar. E a outra, que é onde mora o cantor Roberto Carlos, nosso conterrâneo da Cachoeira de Itapeniri. Olha como o bairro é bonito, a arquitetura, as casas têm esse padrão. É um bairro muito arborizado. E você vê essas relíquias aqui, tá? Alguns prédios, mas a arquitetura que realmente predomina aqui são essas casas. Lindas, né? É um bairro estritamente residencial. Exato. Você não vê comércio por aqui. E ele é, olha, do lado de montanhas e nós. Exato. Olha só. Vamos rodando aqui no bairro da Urca. Bairro do cantor Roberto Carlos.